Maneiro! Que carro que é, velho? Our car works! Pegar T20! Bom, são Osiris! Nossa, nem é modded o Eric, né, mano? Cheio e disparada na cara. Pegar o Ethan. Ele é modded, até a voz dele é modded, o DJ. Ah, é, pode crer. Não dá nem pra ver o rosto dele, né? Ele não falou nenhum carro lá, deve dar pra fazer com todos, né? Não, tava escrito, todos os carros funcionam. Tá escrito. Cavaco manja dos inglês, né, velho? Não, é um cara. Não, eu não manjo nada de inglês. Ah, o Doctor tá ficando abusado, hein? Ah, tá forgadinho, ó. Corrida padrão. Tá elogiando, pô. Esse Doctor é muito abusado. Eu gostei. Olha só, olha só a sujeira. Ih, rapaz, sobe. O que que eu fiz agora? Eu brequei, porque você ia me fechar. Cara. Vai dar ruim, hein? Vai dar muito ruim. Olha o Doctor lá. Moral, hein, Doctor. Moral, hein. Moral. Olha esse salto, que bonito. Caraca, bonito é você, Doctor. Valeu, mano. Eita, pô, pode ser no... Eita. Bora. Ai, salta os truiz, hein. Bora, Doctor. Bora, Doctor. Bora, Doctor. Meioque, hein. Puta merda. Eita, porra. Ficou da Elip, hein? Um, 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 um. Alguém viu o giro que eu dei. Caralho. Eu vi o giro. Eu vi o giro. Eu vi o giro. Caraca, que loucura, hein. Pô, tem gente. Vamos lá, cara. Se não é mais rápido que os ositos. Mais ou menos. Pouca coisa. É então, mas os ositos estão chegando aqui. No Brasil. Caraca, olha só o... Nossa, eu fui pulado. Nossa, eu fui pulado. Caralho, cara. Que bagulho. Pô, é muito maneiro mesmo. Mandeirão. Da hora da vóóóóóóóóó. Meu Deus do céu. Tô na limpeza, hein, Didi. Eu tô na limpeza, Didi. Fudeu. Eu deixei a terror, hein. O Dava foi lá pra baixo. Não é mitagem não? Na mitagem não. Não foi mitagem, foi... Condelagem, mira. Mas vou mitagem. Ah, tô com medo por culpa foi pra última. Desgraçagem. Desgraçagem. Porra, sacanagem! Ah, moca... Ah, bicho. O zero deu um pinhole. Ah! É o... É o que funciona. Caralho, Didi. Tô dando vários giros psicodélicos. Giro no tubo da... Eu nem tô fazendo isso mais, tá? Caraca, olha... Ai, que loucura isso aqui, hein? Caraca, mano, Didi... Não! Nossa, que safado! Nossa, o tio louco rodou, se deu mal. Didi me fudeu, velho. Eu te fudi, você bateu em mim. Você brecou, cara. Eu não brequei não, não brequei não. Como que ele te falou? Ele brecou. Eu não brequei o seu carro mais rápido que o meu senhor cavaco, careca, burro de volta. Você brecou, você é um calhorda. Calhorda. Passa na frente? Cara de pau. Calhorda. 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 Duas voltas, doctor. Então, DJ, eu me esqueci. Ah, entendi. Então é isso. Pô, a corrida maneira dessa, cara. Corrida maneira, eu queria fazer mais, mano. Muito diferenciada. Eu gostei, eu gostei, hein? Ah! Ah! Você me rodou aqui, mano. Eu rodei você? Aí. Não, não, não. Não, não. Você bateu atrás dele. Ah, mano. Caraca, chega, chega. Caraca, chega, chega. Não, não, não. Você não bateu na minha traseira. Meu Deus. Não, não. Não tem culpa mais. Agora eu me ferrei, mano. Fuck me. Fuck you. Não bate nem você. Não bate nem você. É, pra mim. Tipo no H1Z1 quando você roda o cara. E o Pipi no seu popô? Ah, eu Pipi no seu popô. Ah, eu Pipi no seu popô. Ah, eu Pipi no seu popô. É o Robeck que faz isso aí. Robeck? Eu acho que eu tava um pouco lagado então, Cavaco, pra você. E o Crome te batia em você e eu nem... Pode ser. Pode ser. O Crome, você falou? O que que tem aqui, velho? É um bagulho que... Não, mas o Cavaco. Ah, eu tô vendo. O cara não. O negócio bate, o bico do cara. Mas pra mim, o Cavaco bateu na minha bunda e rodou sozinho. Olha a merda que eu fiz, bicho. Errou aí, DJ. Opa, vou passar o Erick Bra aí, ó. Perda. Erick Brasil, Doctor. Como é que você não leu o nome certo? Ai, ganhei. Erick Bra, pô. Não, mas é tipo... É a mesma coisa que... ... Tá vendo a outra mesmo? Erick Brasil. Ah, o Doctor tá saindo mesmo mesmo. Erick Brasil, David. Erick Brasil, David. Erick Brasil, David. Erick Brasil, David. Erick Brasil. Erick Brasil. A voz aí, ô, Ronaldo. Erick Brasil. Ah não, eu vou errar de novo. Sei lá, velho. Tô dando giro aqui no tubo. Tava me enterrando. Ah, eu botei um negócio escroto aqui. É. Eu tô em último, né? Nossa. Caraca, eu tô se frio. Porra, você se deu muito mal nessa, Doctor. É. Ah, Doctor, deu mal aí, mano. Foi igual o Cavaco na última corrida. Cavalo Paraguai. Foi mesmo. Cavalo Paraguai full time. Eu vou terminar essa merda. Termina essa merda. Tava muito na frente, mano. Tava muito na frente. Muito. Mano, tava... Nossa, velho. Horrores. Mas isso é culpa do zero. Eu não fiz nada. Eu sou uma pessoa cristã. Será que dá, mano? Não dá não, né? 5 segundos. Dá. Dá. Dá sim. Aí, boa. Dá, dá, dá. A placa não quer ligar. Minha placa... Minha câmera não quer mais, não. 5 pontos. Eu não contei assim. É, ué. Coisinho. Tristeu. Podia ter um impossível aí no final. Só vai ter moleque brabo, né? Quanto? Ó, meti o... Ó, T20 Osiris. Mas e o canal Encaracolados? Como anda ainda? Encaracolados? Iniciativa Encaracolados. É, mano. Vou fazer com o Caio. Encaracolados. É, até porque você tem um cabelo muito encaracolado, legal. É, ué. Ele falou que vai pegar do saco? Puta, eu escolhi o T20, velho. Ah, valeu saco. Quantas minhas? Osiris é o T20, ó. É, eu também peguei o T20, cara. Vamos lá, hein? Não, eu cliquei no T20 e veio o Nero. O Nero não me abandona mais. Que brisa é essa, mano? Tô falando pra você? Ah, eu peguei no T20 aqui. Eu cliquei no T20 e peguei o Nero. Nossa, achei que ia errar. Caraca, deu uma puxada aí. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Eu acho que eu erra muito. Caiu pra baixo, cara. Caiu na pegadinha também. Caraca, eu caí na pegadinha, na pegadela. Mas eu consegui. É o Sérgio. Ah, não. Mano! Quando eu rampar, tem que virar o carro rápido. É, beleza. Quando eu rampar, tem que rampar pra cima, gente. É, rampar pra cima. Toca pra cima. Toca pra cima. Toca pra cima. E essa avisação autográfica do cara era... Ah, não, gente. Eu tenho muito pro lado e... Vou te falar que tá meio chato isso aqui, hein. Confundi, achei que era pra cima. É escroto, tá? Tá ficando ridículo. Ai, vai bater na... Nossa, bateu no... Tá escrota. Eu consegui, eu consegui. Ó a zebra, ó a zebra. Ah, você é o cara, né, velho? Eu sou o bicho. Eu de nata e... Ai! Mano, vai pra mim, gente. Vira, vira, vira. Aí, foi. Eu também, velho. Eu também, eu também. Eu roubei muito na cagada, velho. Não, eu não roubei. Eu entrei ali de ladinho, roubei. A mitagem total. Muita mitagem que eu fiz aqui. Peguei, peguei. Meu Deus, tô aqui tão ouvindo. Ah, cara. Cara, não esperava cair nesse buraco aqui. Não, eu tô dizendo, cara. A gente tem que mudar de lugar no ar. Fazer o warride na montanha aí, é isso? É. A mitagem. A gente tem que entrar no pinéco ali. Nossa, tem que entrar no tubeco do tubeira. Ah, mas vai certinho, vai certinho. Mas e a mitagem, gente? Como foi? Ah. Mano, eu errei o bagulho, eu saí voando e voei muito tempo. Que isso? Quer ficar minuca? Eu também peguei ele de ladinho. Eu tô fudido. Ah, David Jones. Não tô vendo nada. Ah, consegui. Peraí, peraí. Gente, calma aí. Ah, não. Consegui, eu peguei o cheque. Caraca. Ele pega meio chugado, né? Mano, são três voltas disso. Vai ser hardcore. Vai não, pô. Vai dar não. Vai dar sim. Mas achei muito maneiro. Vai tomar no rei! No rei? Pô, você quer skill test? Tem que cair no buraquinho aqui. Não, mas cai certinho, cai certinho. Parece que não vai, mas vai. Peraí, você disse cacetinho? Eu não fui! Eu fui sim. Falando cacetinho, a gente tem que chamar o Lorde cacetinho pro h1, hein? Com certeza. Lorde cacetinho com os magma. É, os magma. Cacetinho e os magma. Renata gosta. Renata amarra. De magma. Se amarra, é ele. Imagina. Ou você se amarra. Eu gosto muito de nata. A ponto de se amarrar. Só gosto. Se amarra não. Cê tá ali no apaixonado? Caralho, eu consegui. Opa! Mano, a gente tem um bagulho de skate board aqui. É, skate board. É, vai reto. É só reto. Ah. Skate board? O zero já cai em cima do check, ó. Malandro. É um... Malandramente. Malandramente! Malandramente! Nossa, tem que fazer aqui. Moleque sem dente. Moleque sem dente? Broca! Maneiro. Nossa, eu tirei em cima. Caralho, mano. Caralho. Muito bom. Ai, 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 ai. Não cai fora. Não, cai dentro. Cai dentro. Cai dentro. Ah, o zero já tá passando, velho. Mandou um recadinho pra mim. Acompanhados! UUUUUUUUUU! Que isso, cara? Caralho. Passei, finalmente. Que porra essa? Passei. Passei, finalmente. Ah, cara, eu não vou pegar o checkpoint. Olha que merda, cara. Alô, alô, rapaziada. Passei. Alô, meu Deus a Deus. Alô, alô, pessoal de novo. Nossa. Dez. Fala, Eric. Fala assim. Que isso aí é? Portela. Nossa. Dez. Fala aí. Vai, Eric. Ele não fala. Olha, ele não fala. Portela. Nota. Cês já tem preco certo. Não precisa forçar a voz, não. Ai, eu dei uma mitada agora, hein. É, pra mim tá normal aqui. Só na gravação. É, tá bem normal mesmo. Porra! Mano, eu caí na trepa de novo. Como porra? Você não se escuta, né, cara? Como é que foi? Tá normal pra você? Eu me escuto, sim. Pô, essa corrida tem umas coisas de crota, não é maneira, no geral, né? Pera, só um minuto. É, achei mesmo o dedo. Peguei, peguei. Caralho. Eu não entrei certinho no buraco. O que não entra na minha cabeça é essa visão cinematográfica do Kid dos Infernos. Nossa, eu entrei lindo agora, hein, mano? É, eu não tô entrando certinho no buraco, velho. Não encaixa. Ah, disso. Tem que passar a cabecinha, velho. Tem que passar a cabecinha. Vinte anos de buraco, você não consegue encaixar? É, então. Caralho. Você deveria saber, mas... Tô vacilando. Restaurei aqui, acho que é melhor. Ah, carro! Uou! Opa! Uou! Moleque! Ai, ai, ai! Não, não, não! Nossa! Essa casa se deu mal aí de lá. Primeira, vamo lá. Viu? Eu vi. Caraca. Passei com tudo aqui. Hora de levar madeira! Eita! Ai, ai, ai! Tá na filha, tá na filha! Ai, entrei e consegui! Nossa, foi irada! É, mano. Quando entra é irado, mas eu não entrei. Quando entra é irado. Quando entra é irado. Quando entra é irado. Quando entra é como? Maneiro pra caralho! Maneirão! Ah, cara, e o cara vai cair pra fora do todo. Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Não pode escutar o da Vajanas, não, ó. Essa aqui é longa. Eu tinha uma pessoa que morreu e falou isso também. Eita! Vai! 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 Não, só realidade. Mais ameaça. Vai! Se eu tivesse te ameaçando, você ia saber que era uma ameaça, Didier. Você já tinha morrido. No último vídeo era uma ameaça, não é? Era, sim. É que nem o... Caralho, eu garrei aqui, Didier. Ah, você me interrompeu, seu mal-educado. Tô louco. Mano no GTA, cara! O que que ele fez? Caralho, eu não consegui fazer o half-five aqui. Meu caro foi louco. O calção? Caraca, eu não vou nem mais falar. Só de ruim. Ah, eu caí pro lado errado. Burrão. Burrão, hein. Falamos uma parada uma daora da arma X aqui. Burrão pra caralho. Fazer uma homenagem pro arma X. Homenagem a... Armas de magma? É o magma X, D.J. 20 anos de curso. Caraca. É o da arma X agora. Magma X? Nossa, mentira. Nossa, quase errei tudo. Mentira. Mentira! Ah, esse finequinho aqui é... Verdade! Tem que ficar trazendo isso aí à tona, mentira. Só foi uma vez que eu falei assim. Carada, mano. Eu passei em primeira pessoa sem querer, velho. Ah, de nada. Você é o cara, mano. É isso, né, filhão? É isso. Não, não, não. Que isso. Eita porra. Estranho. Não, não. Não, não. Não, não. Eu dei um fake. Deu fake? É. Fake. O que que é dar o fake no Rainbow Six, Doctor? O que que foi? O que que é dar o fake no Rainbow Six? Vou de um lado e... Dar o fake no Rainbow Six? Tem vários fakes. É? Pode quebrar de um lado e ir pro outro. Fazer uma sambadinha. Entendi. Pode fingir que vai desativar a bomba e não desativa. É, verdade. E vai plantar e não planta. É. Entendi. Só que vai plantar a mandioca e... Eu gosto de dar o fake no explosivo. Não, o carro. Vou pra outra, explodo um e o cara fica... O carro deu uma... Trazeradinha. 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 Agora eu vou jogar o Rainbow Six, Cavaco. Toma no cu, Doctor. Que, mano? Você não gosta? Não gosta do Rainbow Six, Doctor. Ele não gosta de Smegma, o Cavaco. Não, sabe o que ele não gosta? É ser banido dos jogos. Ficou usando hack aí? É, ficou usando hack aí. Ficou zebrando no Rainbow Six, porra. Zebrando no Rainbow Six é foda, hein? Cara, ele entra muito bonito aqui, mano. Não, quando entra, entra. É bonito mesmo. Tem que se rasmar em cima. Tem que se rasmar em cima. Tem que se rasmar em cima. Bonito que nem o Cavaco ou que nem eu? Tem minha hola. Nem tu. Valeu. Entra, 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 entra. Caraca, entrou, mano. É muito foda essa merda. Quem é o verdinho que tá atrás de mim? Nossa, que linda essa aqui. Olha que merda. Ficou uma volta à minha frente a mim. Ficou uma volta à minha frente. Ficou uma volta no meu frente. Ficou uma volta no meu frente. Ficou uma volta à minha frente. Ficou uma volta atrás do David Jones. Eu vou parar de ser descolado. Vou fazer as corridas pros carros que eles pedem. Os seus pusses. David Jones ficou na birrolinha ali em cima. Minha birrolha me fudia. Cortar os pusses? Cortar os pusses, né? quem não faz isso? É, geralmente quem corta pusses é um puceteiro. Emo... No, no, no. Buceteiro?! Eu sou um puceteiro então. O CETEIRO Eles cortam mais? Vocês consideram a geração dos xoxoteiros? Mas você corta por dois lados ou? Ah, o carro não... Não, cara, o que aconteceu? A risada dele Porque o carro... O carro me deu fake aqui Voz de macho Caralho Será que tá aparecendo? Tá aparecendo a voz do Batman da Liga da Justiça, do desenho, que é uma grossa pra caralho Obrigado Voz dessa pra caralho Eu bleio Mano, que beleza Ótimo Caraca I am Batman Tavaco, você... I am Batman Tá na terceira volta ou não? Eu tô abrindo a terceira volta agora Ah, eu tava achando que você tava querendo me passar, viado Eu até emocionei, viado Eu tô só tacando pra esse lado, viado, eu sou burro Todas as vezes É burro? Vai, taca, taca, taca Vai, 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 desvira, carro desgraçado Ah, vai explodir Nossa Puta, que parque, cara Vai, Berg Tem alguém Tem alguém perto de terminar a última volta? Ué, mano, fiquei em quarto Bom, eu tô ferradão 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 Ao vivo Caraca Caraca O que que eu faço depois dessa, Dick? Acho que você deve ir Ah, eu já tiraria a roupa Eu já tava comprando a passagem pro Rio de Janeiro Pelado Ia pra um ponto com o que já tá parado, cara A cueca com furo Ah, já... A frente e outra atrás Mano, meu Deus, velho Esse não vale nada, velho Na moral É muita merda por minuto, velho É foda Ó, pronto, terminei também Terceiro Pimba Ih, o Doctrine é mais aquele, hein Tá mal zonalista Tá mal zonalista, Doctrine Iiii, esse é o Doctrine Eu já ganhei tantas, né Que ele já enjoou Já entrou no comando, né Doctrine? Já entrei, já 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 garantiu? Garantiu? Vingade leviosa? Vingade lava louça Leve roça Vingade lava louça Ih, o Eric se fodeu, né Pô, Eric, se fode aí mesmo Nossa Meu Deus Encontramos um novo... Cerda Eu acabei me ferrando André Meixuca Espera só um minuto Para essa arma, né Cacete, agulha Cacete, agulha Nada a ver a voz, mas tá bom A meia, nada a ver? Não, a meia E agulha Não é nada a ver Ah, mano Não, reflete não Ah, mano A não precisa de orcar Tum, 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 tum A não precisa do que? MANI, MANI Alguém gosta do Arnaldo Cesar Saco, MANI Saco, MANI Saco, MANI? Eu não rodei no nada Nú, tum, tum, tum... Ah! Cacete... Menin A genota J Dakota Uma lista de x80? Nossa, na minha boca Vou jogar o h1 até a gente perder, então se a gente perder logo de cara eu já vou dormir Ah, vai meter essa ai? É pra gente que é, gente Tá escrito x80 ali Não, x80 é o recorde Eita, mano Eu fui jay felon si pedi É o recorde mundial É o recorde mundial Ué, pera ai, mais 18? Não sei Vai ser censurado Censurado Será que o tu faz pra esse vídeo do DJ também? Ah, pode ser também Mas quer dizer que a gente vai se fuder? Consiste a corrida? Vou fuder o zero, alguma coisa assim Não, não, deixa ai eu O zero gosta Olha os verme da zebra Olha, eu nem encostei na zebra Ai! Ah, maldito poste Teve flip? Porque eu só bati num poste Eu fiz um flip aqui também Eu fiz um flip, mas eu acho que não era boa desse flip Ih, vai pegar zebra ai, cuidado Eu também acho que não Então, é mitagem, vocês não acham não? Eu acho Mitagem dupla Eu achei essa mitagem não, mas eu acho que foi, cara Mitagem dupla, hein, porque o Davo também fez Uhum Mitagem enxuca Não pega o zebra Não pega o zebra Não pega o zebra Não pega o zebra ai É o cavaco ai Uhum Não, deve ser assim Não, deve ser assim É É aquele cavaco Parecendo um pug, tá ligado? Os cachorros aqui O pug é foda É, parece Parece um pug, meu Olha o rod natural aqui no prédio, gostei hein Um pug sim Eu gostei Foi natural Foi da melhor um aqui, um mosaico, 8-bit aqui Nossa, cuidado pra não virar um carro logo, hein Moleque, eu quase bati no prédio também Eu também Eu também Ô quem que pegou o x80 ai? Eu Careca, né? Careca, viado Cuidado que tem um posse ai no meio da pista Mas tem um pug no meio da pista Nossa, o velho deu um pug também no primeiro lugar Mas parece pug ou bulldog? Não, o cavaco parece mais uma mistura de pug com dalma Vira lata Pug com dalma, tá? Ah, é o rapo Olha, cara Pesaro mesmo Você não pode Olha NÃO Você só deu zero Quê? Nada não Ah, o zero é Sabia não? O zero é fofinho, né? Foi gostoso, cara Também Ah, cara, essa rampinha me fodeu também, cara Muito bom, obrigado ai, todo mundo Nada É um cara sensual, entendeu? Uau Vai, Arnaldo, chuca coelho Fora dessa rampa miserável ai Ah, eu passei por cima da rampa direitinho dessa vez Nossa Não flipei não Que isso, mano Tô jogando muito hoje, eu tô preparado para a vitória Olha quem perguntou Foi mal Bimba Bota o cavalo ai Não precisa bater na cara dele É, mano Tô pinto na minha cara Pega assim, dá uma só Tira as cara e se pula 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 Resta é história Ah, caralho, vai de merda, velho Boa, Cavaco Eu sozinho aí, Cavaco. Ah, você não pode contra o T20, né, cara? Você correu, tropeçou na sandália e caiu e se afogou na poça d'água, tá ligado? Bo-Han. Bo-Han? Arnaldo Xucar Coelho. Comentários do Arnaldo Xucar Coelho! Aí chega o Xucar falando... Ele fala assim? Quem? Quem? Esse cara aí, o Zerbita tudo igual, né? É, né, o Faustan, ele fala... Coisa boa, né? Quem tá ali? Quem tá ali? Às 18h30. Tôzinho. Vamo lá, gente, vamo lá. Corrida interessante. Colacha seu amante. Não! Ah, eu explodi, velho! Explodi, velho! Explodi, velho! Nossa, no segundo! Quem tá aí primeiro? Eu! Fui lá pra último, velho! Chukto! Chukto! Voltando como uma fênix! Como uma deusa, você me convém? Como uma deusa! Moleque, olha que merda! Toda hora essa rampinha... Essa rampinha ali... Totalmente desnecessária! Não, não, moleque! Eu caí direitíssima dela todas as vezes! Eu não, mano! Nenhuma vez eu dei certinho! Você geralmente cai muito bem, né? Eu caio uma vez só! Eu dei um flip... A primeira eu flipei, nas outras duas eu fiz na moral! Flipão na área! Flipão na área! Flipão na área! Que que o Cavaco... Eu sou 80, Cavaco! Porque eu sou diferente! Olha o Didi zebrando pra me passar! Você não tem vergonha não, né, Didi? Ah, tem que não, velho! Caraca... Não tem vergonha, cara! Caraca, zebrando, Didi? Chuka Jones! Quero ver... Tem que ter a ousadia de pegar uma zebra! Isso que eu quero ver! Gameplay Chuka Jota! Gostei não, hein! Chuka Jones! Nossa! Maneirão, hein! Esse zebrante do inferno aí, ó! Nem tinha zebra ali, Dava! Ah, não! Tá cheio de zebra essa corrida, rapá! Só nas Cruvelas! Nas Cruvelas é trap! Muito bom mesmo! Aí, ó! Terminei em segundo! Acho que ganhei! Na verdade, ganhei a lista, com certeza! Ó, dói que tu não tava bem nessa lista de hoje, não! Ah lá, que merda! Ah, tô bem! Tô em segundo lugar! Eu posso pegar uma vaga no comando agora, hein! Último! Cheguei em quinto! Ya! Olha, o Arma X não responde! Precisamos de mais uma vaga! Zero, você quer jogar? Eu jogo, sem problema algum! Vambora, Liceu! E o Eric Brasil, já terminou aí? Não! Não! Só falta o Dinata! Não! Vamos ver o resultado dessa lista! Eu ganhei porque eu sou o mais lindo! Tá gravando ainda, Doctor? Grava só! Não! Grava! Grava! Tem que gravar, gente! O resultado da lista! Ah, eu não gravei não! Eu fechei já! Eu já parei! Não, eu já parei já! Vou tirar minha facecam aqui! Tá, beleza! Não, eu saí! Eu saí! Eu saí! Eu saí! Eu saí! No canal! O idiota sou eu! Você é um idiota! Eu ganhei as duas primeiras e fiquei em segundo na última! Não tinha como perder! Nós. Oremos! talento! mudando! E aí E aí É E aí A